Olá, hoje você conhecerá a história da antiga estação ferroviária da cidade de Santa Luzia em Minas Gerais. A história da ferrovia em Santa Luzia acompanha a construção do ramal ferroviário Estrada de Ferro Dom Pedro II, iniciada em 1858, cujos planos iniciais ligaria o Rio de Janeiro a Belém, no estado do Pará. No complexo da estação ferroviária de Santa Luzia, destaca-se, além do prédio principal, o prédio do armazém, as caixas d'água que alimentavam a Maria Fumaça. O conjunto da estação ferroviária Rio das Velhas foi fundado em 1893. A estação teve uma importância inter-regional muito grande a nível afetivo-cultural, na movimentação e encontro de pessoas e grupos da cidade de Santa Luzia com outras da região. Ela marca uma época de grande prosperidade econômica na cidade, sendo responsável pelo florescimento de atividades comerciais na região, em consequência, a grande afluência de famílias de origem sírio-libanesa, turcas e italianas. O prédio da estação, bastante simples, apresenta características básicas do período eclético, com valorização dos elementos da fachada frontal, notadamente os vãos e saliências de pilares e baldrames. Os trens facilitavam e acentuavam encontros e trocas de experiências que se tornaram mais difíceis na era das rodovias com o encarecimento das passagens. Aos sábados acontece uma feira de artesanato sempre na parte da manhã. E se você gosta de conteúdos como este, por favor, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhum lançamento aqui do canal Júlio White Hobby. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho